Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vlogzinho da Malhação. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aí, se inscreve no canal e é isso, mano. Tô bem mais animado do que do último vídeo que vocês viram. Mano, troquei de roupa aqui, ó. Essa aqui, ela deixa muito marcada, mano. Eu odeio essa blusa, mano. Não, na moral. Ela marca as banhas, mano. É aquela academia que ajuda a não suar, mas ela marca bagarai, tá ligado? Mas enfim, ó. Eu fiz até unboxing dela, mano. O tecido é muito bom, mas ela deixa marca, mano. Eu não gosto de camisa assim. Essa de Malhação, ó. É tipo um elástico. Mas enfim, tô aqui com a minha cordinha. Ela é até leve aqui, mano. Eu tive que... Vou ter que cortar aqui, né, mano? Porque ela é grande. Mas enfim, vamos lá escutar uma musiquinha e depois eu volto aí. Pular 10 minutos, né? Depois eu fico intercalando, assim, falar pra vocês. É tipo de 10 a 15 minutos. Eu pulo 100, 100 e poucos e faço... Abdominal. Pulo 100 e poucos e faço barra assim, né? Dispulho. Então era isso, gente. Já já eu volto e falo pra vocês. Fui. Galera, eu não acabei de pular ainda. Tá aqui, ó. Pera aí. Recém 4 minutos, 194 pulos. Mas eu queria mostrar pra vocês como é que eu aprendi a pular corda. Antes eu pulava assim. Vou mostrar pra vocês. Corta aí. Eu vou mostrar o jeito que eu pulava, mano. Que é o jeito totalmente errado. Deixa eu ver se eu consigo botar mais assim na beiradinha. Eu acho que já dá pra perceber. Pera aí. Esse jeito eu nem consigo mais pular, mas com os dois pés levantados até a batata da perna, tá totalmente errado, gente. E eu vou pular do jeito certo. Então, é só assim, ó. Só vai dar um pulinho. Não vai erguer os pés assim, ó. Então é muito fácil. Vocês viram como é que é? É só um pulinho assim, ó. Um pulinho. Não é fazer assim com os pés pra trás. Senão vocês vão acabar com a canela de vocês. Então fica a dica. Eu vou acabar. Fui. Galera, dessa vez eu vou confessar que eu pulei bem menos, mano. Só 500 pulos. Enfim, tô mais cansado, mano. Eu parei um dia. Só pra vocês entenderem. Eu fiz aquele último vídeo, que foi o 9. Daí eu parei um dia porque eu fui pra Duda. Mas mesmo assim eu caminhei. Eu não fiz os exercícios que eu faço, mas eu caminhei. Então já acho que conta, né? Um exercício. Mas... Mas daí hoje eu voltei. Daí eu faço malhação direto por mais uns 3, 4 dias. E daí eu vou pra Duda. Esse dia é pra descanso. Descansar o corpo, né? Descansar... Mas não comer bebeceira, gente. Tô tentando me controlar. Mas enfim, agora eu vou fazer as 90 bilominais. É 30. Daí eu faço uma série de 15. Com os pezinhos 15, aquele lateral. Daí eu faço 30 aqui. Eu faço aquele lateral que tu deixa cair assim. Eu faço 60. 60 em 3 vezes. Mas enfim, então... Vamos lá. Galera... Já fiz as abdominais. Fiz a prancha, mano. Eu boto aqui e me apoio com os dois braços. Pra fazer prancha de frente e depois a prancha lateral, sabe? Que daí eu fico mais ou menos 5... Sei lá, 20 segundos em cada lado. Direita, esquerda. Enfim. Agora eu vou com os pezinhos. Gente, cansa, mano. Ontem, ontem, ou ontem. Não lembro mais. Eu não tava animado. Agora eu vou fazer os pezinhos assim, ó. Com as duas mãos, né? Óbvio. Então, lembrando que isso aqui são 3 quilos. Eu pretendo, no final desses 30 dias aí, se eu conseguir, eu pegar os de 5 e assim por diante, né? 5, 8 e 10 ou 5 e 10. Não lembro mais. Mas enfim, vamos evoluindo, né, gente? Então cortou aí. Bora lá. E se cansa, galera. E mostra bem as gorduras, ó. Ó. Isso vai sumir. Então cortou? Galera. Eu vou pra última, última série. Que eu faço os últimos 30. Faço, tento fazer um minuto de prancha. Prancha lateral, dos dois lados. Daí eu pego os pezinhos e faço o que eu falei. Gente, não é fácil. Ainda tô... Tô gordinho, né, mano? Vai fazer uma semana que eu tô direto aí. Mas enfim. Ó. Não tenho músculo nenhum também. E nem vou criar com 3 quilos, né, mano? Mas enfim. A gente vai tentando fazer. E o negócio não é criar músculo e ficar bombado. O negócio é a gente emagrecer. Então, gente, vou acabar. Já falo com vocês. Galera. Acabamos. Acabamos o... Sei lá, mano. Sétimo vídeo. Que eu voltei, no caso. É o décimo, acho, dessa aí. Eu não sei, mano. Tô perdido. Eu não vou falar mais esse episódio de 2, 8, 10, 15, 30. Eu só vou falar que é mais um dia depois do último vídeo. Então, tu confere aí, mano. Enfim. Mostrar aqui, galera. 22 minutos. Que eu tô fazendo só o aeróbico. Tirando a parte... Tirando a parte que eu já pulei, mano. Aqui, ó. O negócio não é automático, né, gente? Eu ainda vou comer um pouquinho, jantar. Eu tenho que parar de jantar, gente. Eu não consigo, mas eu tô comendo menos. Eu prometo. Eu tenho que parar de jantar. Já vai ajudar demais no resultado. Mas, eu tô comendo menos. Então, já é alguma coisa. Não corta de uma vez. Vamos cortar devagarinho. E, enfim, eu vou pro banho. Depois eu volto com o resto do vlog. Tô cansado, mano. Olha só. Mas, enfim. Amanhã tem mais. Então, fui! Ai, família. Só pra encerrar o vlog, o diário de malhação 10. Mano, eu tô moído. Eu fiz muita de coisa ainda. Gravei. Especial de Halloween. Me maquiei. Nossa Senhora. E agora que eu vou deitar, mano. E dormir. Então, malhei. Gravei um monte. Fiz maquiagem. Aprendi a fazer maquiagem. Meu Deus. Enfim, gente. Tô morto. Meu rosto aqui, ó. Cê tá louco, mano. Eu tô dando uma olhada aqui. Mas eu tô cansado, mano. Os olhos tão ardendo. Tô cansado fisicamente. Porque eu malhei. Enfim. Eu queria dizer isso pra vocês, galera. Que... Por mais que às vezes eu não esteja animado. Hoje eu tava animado, mano. Hoje vocês viram que eu tava animado pra malhar, pra gravar, pra fazer os negócios. Teve outro... Tem outros dias que eu não tô. Não tô animado. Então... Mas é. Tem que... Eu tenho que buscar a animação, tá ligado? Eu que quero mudar. Eu que quero emagrecer. Eu que quero fazer os negócios. Então... Eu tenho que... Enfim. Tenho que suportar isso, né? Mano, tem dias que a gente não... Não quer. Mas a gente tem que fazer, tá ligado? Então... É isso que eu queria dizer pra vocês. Continuem. Se vocês estão junto comigo nessa. E é isso, gente. Vamos lá. Mais um... Diário de malhação comprido. Mais uma malhação... Mais um dia. Aqui, ó. Tá pago. Não sei pra que eu falei isso. Não é todo mundo fala. Mas enfim, gente. Deixa muito like. Comenta umas coisas legais aí. Se tu viu tudo. Dá umas dicas. Então, valeu. Falouz e fui.